Ave, Absolutamente Maria Num caminho sinuoso Entre pessoas e pedras Entre espinhos e tochas Eu vi a luz do sol Em meu amanhecer Eu vi um anjo Eu vi um santo Eu vi um Deus Eu vi Jesus Eu vi o amor Eu vi Maria Eu vi Pai Eu vi a cruz Eu vi o mundo Eu vi a cruz Eu vi a cruz